Boa noite pessoal, a paz do Senhor, hoje mais uma aula e hoje nós vamos tratar de teologia sistemática 3, doutrina do Espírito Santo, olha que matéria importante, já pegou a sua bíblia, o seu caderno, deixa eu ver aqui, se está tudo certinho, é isso mesmo, doutrina do Espírito Santo, deixa eu voltar aqui, isso, teologia sistemática 3, temos ainda um minuto, deixa eu ver se o povo está chegando, olha aí, comece a comentar alguma coisa importante, a tua participação na aula, eu vou lendo depois o nome de quem está participando, bom? Bem, a matéria, para quem já é nosso aluno, ela está no módulo 3, então se você já é nosso aluno, teologia sistemática 3, doutrina do Espírito Santo, módulo 3, no módulo 1 nós estudamos doutrina de Deus, as matérias, as aulas estão todas aí no playlist disponíveis para você, as aulas ao vivo, bom, no módulo 1, doutrina de Deus, na aula passada nós estudamos doutrina do Filho, as duas naturezas de Jesus, 100% homem, 100% Deus e hoje nós vamos estudar doutrina do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, vai ser uma aula muito importante, bem, ver se já chegou alguém aqui na tela, olha, o pessoal está chegando, a Lucene Silva, glória a Deus, Deus abençoe sua vida, viu Lucene? Lucas Ferreira, boa noite, pastor, boa noite, Lucas, o Rinaldo Primo da Silva, ele é membro do nosso canal, a paz do Senhor, Moisés Martins, está aqui também, Deus abençoe vocês, então, vão divulgando, pessoal, me ajude a divulgar, quanto mais gente aprendendo a palavra de Deus, mais bênçãos, não é? Bem, então, existem grupos religiosos que negam a personalidade do Espírito Santo, por exemplo, as testemunhas de Jeová, elas não aceitam o Espírito Santo como uma pessoa, para as testemunhas de Jeová, o Espírito Santo é a força ativa de Jeová, ocorre que não tem essa possibilidade de traduzir o texto de Gênesis 1 e 2 como força ativa, é uma forçação de barra, mas elas, como não acreditam na pessoa do Espírito Santo, então, toda vez que ele aparece também no Novo Testamento, elas gravam com letra minúscula, porque não aceitam o Espírito Santo como uma pessoa. Tem também os unicistas, os unicistas não acreditam na doutrina da Santíssima Trindade, para eles só existe uma pessoa, que ora se apresenta como pai, ora se apresenta como filho, e ora se apresenta como Espírito Santo, mas é uma única pessoa. Eu já ensinei também sobre isso, tem aulas aí, por exemplo, um grupo religioso que não crê na Santíssima Trindade, que é o unicista, a Igreja Evangélica Voz da Verdade. Então, hoje, será possível tirar todas estas dúvidas. Olha, já estamos com dois minutos de aula, vamos dar uma olhadinha aí, se o pessoal está chegando, olha, o pessoal continua chegando, o Nício Cassiano chegou aí também, muito bem. Então, vamos começar o nosso trabalho. Teologia Sistemática 3, Doutrina do Espírito Santo. Então, a personalidade do Espírito Santo. Eu já sempre estou ensinando aqui sobre as três faculdades da personalidade. Quer dizer, para ser uma pessoa, precisa ter essas três faculdades. Intelecto, emoção e vontade. Todo ser que tem esses três elementos é um ser pessoal, tá bom? Então, nós já estudamos isso em Deus, que se refere ao Pai, muitas vezes, porque a palavra Deus tem mais de um significado. Nós já estudamos isso aí também, nós já vimos o Filho e agora nós vamos ver, então, se o Espírito Santo é ou não é uma pessoa, tá bom? Então, vamos em frente. Quando nós estudamos teologia, toda a nossa base precisa ser necessariamente bíblica. A teologia Sistemática, ela vai colocar de maneira organizada as doutrinas fundamentais da nossa fé. Todo crente precisa conhecer esta doutrina, doutrina do Espírito Santo. Então, nós estudamos, como eu disse, no módulo 1, doutrina de Deus, no módulo 2, doutrina de Cristo. E hoje, nós vamos fechar com doutrina do Espírito Santo. Então, vamos para o Antigo Testamento. O primeiro texto de hoje, Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão cento e vinte anos. É aquele período ali do dilúvio, né? Então, não contenderá. O que é contender? Contender é um atributo pessoal, né? Do ser humano. Contender. Está entendendo? Veja, já é um fato de pessoas. Não tem uma outra palavra. Daí, esse primeiro texto já mostra a personalidade do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas vamos em frente. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, verso 11. Então, veja, Davi, que escreveu esse salmo, um salmo de arrependimento pelo pecado de Adutério. Também, ele que foi responsável pela morte de Urias. Então, ele está arrependido. Escreve o salmo 51. Eu ensinei aqui, isso é muito importante, que o pecado da prostituição, no caso aí Adutério, é muito grave. Grave, gravíssimo. Mas eu disse que pior do que o pecado da prostituição é a idolatria. Por quê? O idólatra, ele busca um Deus que não existe. Portanto, não tem como ser atendido. Veja que Davi, quando ele cai, tem consciência do seu pecado, sente na carne, nos ossos, os pecados gravíssimos que ele cometeu, ele ainda sentia a presença do Espírito Santo. Então, ele estava arrependido. Ele sentia e pediu para que não fosse tirado dele o Espírito Santo. Isso acontece muitas vezes com o cristão. Ele peca, tem um pecado grave, mas ele ainda está ali na presença de Deus, buscando misericórdia. Foi o que Davi fez. Deixa eu ver aqui no meu... Bom, então, viu a personalidade do Espírito Santo? De novo, olha. Não, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha que interessante. Eu tenho ensinado aqui que todo crente tem o Espírito Santo. Olha que importante. Todo crente não tem como ser um cristão se não tiver o Espírito Santo. O Espírito Santo habita na vida do crente. É que nós vamos aprender com essa matéria. Deixa eu ver se eu localizo aqui para deixar aqui funcionando. Está aqui, ao vivo, para ver se está tudo bem aqui. Está. Olha aqui, quem entrou mais aqui? Olha a Lucelena, minha esposa aqui. Está bem, está assistindo a aula. O Gil Brandão. O Onísio, eu já falei. O Gil Brandão, Divaldo Porto, Carlos Santos, Eduardo Piscini e a Fatinha. Deus abençoe vocês, viu? Deixa eu deixar aqui o meu celular. Bem, vamos em frente então. Todo crente tem o Espírito Santo. Todo crente. Independente de ser batizado, independente de dom de línguas. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e dos juízes, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos revela que Jesus Cristo é Deus de Deus. É todo poderoso. Precisa entender isso daí. Todo crente. O processo de regeneração é um trabalho do Espírito Santo. Nós vamos aprender sobre isso também. Mas vamos em frente. Olha o que Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha aí, quem dá inspiração? Quem inspirou homens santos de Deus para escrever o Antigo Testamento? E o novo também, o Espírito Santo. Por isso que nós cremos que estes 66 livros, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, todos eles são inspirados pelo Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. E todo crente, quem representa Deus, sempre teve alguém, um representante na Terra, entre nós humanos. Por isso que vem todos esses registros nos textos sagrados. E quem representa a Igreja, quem representa a Deus, o Reino de Deus aqui na Terra, somos nós. Nós, mas não tem como, sem o Espírito Santo, fazer a obra de Deus. Não tem como, porque o nosso adversário, ele já leva uma vantagem que ele é invisível. Ele é um ser pessoal, mas espiritual, você não enxerga, ele está por aí. Então, sem o Espírito Santo, não há possibilidade de realizar o trabalho de Deus. Porque o nosso combate é no mundo espiritual. Tá bom? Vamos em frente. Atributos pessoais do Espírito Santo no Novo Testamento. Então, veja que no Antigo Testamento, não está tão explícito o Espírito Santo. A gente vê a atuação do Espírito Santo. Mas veja que agora, no Novo, está muito claro, muito explícito a condição pessoal, que o Espírito Santo é uma pessoa. Vamos ver. Olha esse texto aqui. O Espírito Santo consola. Está em Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Está vendo? Então, o Espírito Santo consola a igreja. Nós estamos passando um período terrível. Veja essa pandemia que está assolando a humanidade. Mais de 300 mil pessoas já perderam a vida em função dessa doença. Olha o Brasil, já mais de 12 mil pessoas morreram. Mas o crente, ele tem um consolo. O crente tem o Espírito Santo. Então, o crente não entra, não se apavora, não entra em desespero. Porque nós vamos aprender que o Espírito Santo tem os atributos, ele é Deus, então ele tem os atributos da divindade. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então, a igreja não está órfã. Aliás, Jesus já disse que não deixaria a igreja sozinha. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita na igreja. E quando eu falo igreja aqui, eu não estou falando de templo. Eu estou falando de pessoa. Pessoa. Olha que interessante, porque a pessoa pode ser membro de uma denominação e não fazer parte do corpo de Cristo. Lembra dos ensinamentos de Jesus sobre o trigo e o joio? Então, nem todos que estão frequentando um templo são membros do corpo de Cristo. Você sabe disso. Mas vamos em frente, nós vamos chegar lá. Bem, o Espírito Santo ensina. Olha, João 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha aí, ensinar faz parte do intelecto. Olha, faz parte da personalidade. E eu não falei intelecto, emoção e vontade. Consolar tem a ver com emoção. A pessoa está triste e precisa ser consolada. Então, mexe com emoção. Agora, ensinar já tem a ver com intelecto. Ora, quem é o mestre da igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Quando eu estou aqui ensinando, eu peço para Deus ter misericórdia de mim, que eu não vá além. Além do texto. Deus me guarde de ir além do texto. Eu quero ensinar, mas na vontade do Espírito Santo. Que Ele me oriente. Que você que está sintonizado, aprendendo a palavra de Deus, cresça. Cresça na palavra. Então, olha que texto maravilhoso. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que palavra maravilhosa. Então, quem é o mestre da igreja? O Espírito Santo. Ele é o mestre da igreja. Quando a igreja sai da vontade do Espírito Santo, é uma tragédia. Vamos em frente. O Espírito Santo guia. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Bom, Deus só tem um filho da mesma espécie. Jesus Cristo, Deus de Deus. Por isso que Ele é unigênito. Único do mesmo gene. Único da mesma substância. Deus de Deus. Por isso que nós o adoramos. Nós só podemos adorar a Deus. E nós adoramos Jesus porque Ele é Deus. E nós adoramos também o Espírito Santo. Então, nós somos filhos de Deus por adoção. Adoção. Ele nos escolheu. E quem atua no mundo para ir buscando estas pessoas que Deus escolhe? O Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo. Você viu o texto? Você viu que profundidade? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ser guiados pelo Espírito de Deus, ser guiados pelo Espírito Santo, tem que ter o Espírito Santo. Por isso que eu disse que o Espírito Santo habita na vida do crente. A partir do momento que o crente, que o ser humano, reconhece que é pecador e aceita Jesus Cristo como único e suficiente salvador, como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa já é a obra do Espírito Santo. Não foi obra de uma religião. Não foi obra humana. Não, a conversão, ela acontece por meio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo passa a habitar na vida daquela pessoa. Então a regeneração é imediata. Mas ela também é paulatina. Porque conforme o crente vai desenvolvendo, vai se alimentando da palavra, vai crescendo, ele vai ganhando estrutura espiritual. Aventua a importância do ensino. Por isso tem gente que fica mudando toda hora de igreja. Porque ele está buscando o que ele... Eu fico triste quando eu vejo isso aí. Eu estava naquele lugar lá, não está mais acontecendo nada, eu vou para o outro. Tem até um livro escrito muito interessante, eu já li, eu não lembro o autor agora, chama Mochileiros de Cristo. Muito interessante esse livro. Vale a pena uma reflexão. Então o crente não tem desespero. A igreja não está tendo culto, é gostoso congregar com os irmãos, mas devido a essa pandemia não há essa possibilidade. Mas em casa o Espírito Santo habita na vida do crente. É a mesma coisa. Claro que quando liberar nós vamos congregar, adorar a Deus em comunidade, para nos alimentarmos da palavra. Mas enquanto isso não é possível, o Espírito Santo continua trabalhando da mesma forma. Vamos em frente. O Espírito Santo se entristece. Efésios 4,30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha o crente. É coisa linda, não é? Você sabia que nós somos selados? Você sabe o que é ter um selo? Você já viu agora uma geladeira? Quando a pessoa compra uma geladeira, tem o Inmetro lá, veio selo de qualidade, que ela consome menos. Selo de qualidade. Olha que legal. O crente, ele é selado. E se não tiver esse selo, não será arrebatado. Você sabia disso? Só tem um jeito de ser arrebatado na volta de Jesus. Fazer parte do arrebatamento. Se tiver o selo, e o selo é o Espírito Santo. É ele que nos guia. É ele que nos orienta. E ele se entristece. Se entristecer, olha o atributo da personalidade, faculdade de emoção. O Espírito Santo se entristece. Olha que coisa profunda. Então devemos de ter um comportamento que não entristeça o Espírito Santo. Certo? Vamos em frente. O Espírito Santo comissiona e nomeia ministros. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha aí. Disse o Espírito Santo. Ele fala. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Interessante, né? O Espírito Santo escolhe. Efésios 4, 11 e 12, né? Que fala que ele mesmo, o Espírito Santo, para o aperfeiçoamento da igreja, do povo de Deus, dos santos, aqueles que vivem separados do pecado, ele mesmo deu. Aí já é Efésios 4, 11. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres, ensinadores. Então o Espírito Santo é que dá esses dons para que a igreja seja aperfeiçoada. E a igreja somos nós. Então, para que você desenvolva maturidade espiritual, você depende do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos leva a estudar a palavra, a ler a palavra de Deus todo dia. Você está lendo a Bíblia todo dia? Eu sempre digo para os meus alunos, talvez você já ouviu várias vezes eu falar isso. Todo dia, Deus deposita na nossa poupança da vida 1.440 minutos. Todo dia. Deu meia-noite e zero, ele deposita de novo. 60 minutos, que tem uma hora vezes 24, dá 1.440. Que tal pegar 1% desse tempo? 1%. O dízimo seria 10%, não é? Mas 1% desse tempo? Só 1%, que dá 14,4 minutos para a leitura diária da Bíblia. Todo dia. Então, Deus deposita para você 1.440 minutos. Faz o que você quiser, ele te deu, é seu tempo. Você é dono, Deus te deu de presente. Mas que tal você utilizar esse presente, 1% desse presente, que dá 14,4 e se alimentar diariamente da palavra de Deus? Você vai ter muito mais comunhão ainda com o Espírito Santo. Porque ele vai te ensinar, ele vai te ajudar. E ele não vai se entristecer, vendo você se alimentando, desenvolvendo espiritualmente. Vamos em frente. E quem sabe ele tem um chamado para você. Olha aí, é ele que escolhe. Vamos em frente. O Espírito Santo dá testemunho de Cristo. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos ei adivinhar, reconhecer aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Você tem testificado, falado de Jesus? É o Espírito Santo que nos motiva a falar de Jesus. Vamos falar o que de Jesus? Falar da graça. Falar da vicariedade, da substituição. A pessoa acha que não tem mais jeito, o pecador arrependido. E agora, meu Deus? Não tem jeito, sim. Tem um que assumiu a sua culpa. Um que foi cravado lá na cruz. Os nossos pecados. Ele morreu pelos pecados que nós cometemos no passado, no presente, e que ainda vamos cometer. Jesus assumiu toda a nossa culpa. Então, o Espírito Santo é que nos leva a testificar dessa mensagem. Não de uma religião. Não. Está vendo que não tem nada a ver com prosperidade. Está vendo que o Evangelho não tem nada a ver com isso? Que o nosso chamado é para testificar de Jesus. Eu vejo muitos... Fico até triste. Obreiros, né? Vejo na televisão, fica trabalhando tanto com o Antigo Testamento. Esquece do fundamental, do primordial. Que é testificar de Jesus. É o texto. Jesus que disse, João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai, vosei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. Então, o crente testifica do quê? O crente que tem o Espírito Santo. Testifica do quê? Está vendo? Então, tudo isso é importante. Vamos em frente. O Espírito Santo intercede, Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você já pensou? Nós não sabemos orar. Não sabemos. Mas o Espírito Santo que habita em nós, Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe o que é bom para nós. Então, Ele, como guia da igreja, porque Ele está aqui, Ele pertence à igreja, Ele veio para conduzir a igreja, Ele é o mestre da igreja. Então, quando nós estamos orando, o Espírito Santo nos ajuda. Olha que coisa maravilhosa. É bênção, não é? É bênção, não é? Não estamos órfãos. Não estamos abandonados. Vamos lá. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dá-lhe ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, 7. O Espírito Santo fala. Gostoso ouvir a voz do Espírito Santo? Você tem essa liberdade, essa comunhão? Faz o que eu falei para você. Experiência própria. Começa a se alimentar diariamente da palavra de Deus. Você vai ver o Espírito Santo falando com você. E de diversas maneiras, tá bom? Maneiras, ok? Bem, vamos em frente? O Espírito Santo ordena. Atos 16, versículos 6 e 7. E, passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos, impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram à Mísia, intentaram ir para Bitínia. Mas o Espírito não o permitiu. Tá vendo? O Espírito Santo não permitiu. Olha como é importante consultar o Espírito Santo. Claro que estamos falando de coisas espirituais. Não estou falando de coisa material aqui. Tem coisa do dia a dia. Nossa, eu estou falando de coisas espirituais. De obreiro. Tem chamada. Tem ministério. Precisa seguir a direção do Espírito Santo. Tem gente que acaba atropelando a obra. Não. O Espírito Santo tem um projeto para os que tem chamada para o ministério. Tá bom? Então, ele ordena. Vamos em frente? O Espírito Santo regenera e renova. Tito 3 e 5. Essa é uma carta pastoral. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não, ele não escolheu porque você é melhor, porque você é bonzinho, porque você é justo, porque você... Não, não, nada disso. Não, não, não foi por nenhuma obra que ele escolheu. Vamos ler de novo? Olha porque ele nos escolheu. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É um novo nascimento. É um novo nascimento que Jesus ali, naquele diálogo com... Jesus... Eu vou até ler. João... Esse não está aqui no slide? Olha aqui, com Nicodemus, João 4. Depois você lê aí. João 3, João capítulo 3. Jesus instrui Nicodemus acerca do novo nascimento. Depois você dá uma lida nesse texto, fica aí de ver de casa. João 3, tá bom? 4 é a mulher samaritana. Então ele ensina. Nicodemus não conseguia entender. Embora fosse um homem culto, um homem estudioso, religioso, mas não entendeu. Não entendeu. Porque, para entender o que eu estou falando aqui, precisa do Espírito Santo. Você sabia disso? Agora veja. Se o grupo não crê na pessoa do Espírito Santo, é guiado por quem? Olha aí que situação que o grupo chega. O grupo nega a pessoa do Espírito Santo. Então é guiado por quem? Guiado por homens. Quem nega a pessoa do Espírito Santo, que o Espírito Santo é o mestre da igreja, que ele fala, que ele ordena, que ele se entristece, que ele intercede, é guiado por quem? Tá vendo que situação? Vamos em frente. O Espírito Santo clama. Gálatas 4, versículo 6. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai. Olha que coisa interessante. Ele clama, intercede, consola. Dependemos 100% do Espírito Santo. Jesus não falou, olha, sem mim nada podeis fazer. Ah, mas eu consigo comprar um carro, comprar uma casa, trabalhar. E, de repente, a pessoa não é nem uma pessoa religiosa, nem é discípula de Cristo. Então, esse sem mim nada podeis fazer, que Jesus falou aqui em João, ele está falando da vida espiritual. E, por que nós sabemos disso? Porque, lá em João, na primeira carta, capítulo 5, verso 19, João escreve, o mundo jaz no manígno. Então, no mundo espiritual, não há possibilidade de fazer qualquer coisa. No mundo espiritual, sem o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, ó, vocês não façam nada. Espere, fica aguardando, até que do alto sejam revestidos. Não teve a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e está na igreja e vai ficar na igreja até o arrebatamento. Por isso que é importante conhecer a história da igreja. Mesmo naquele período de trevas, perseguição, de apostasia. Não. O Espírito Santo sempre esteve. A igreja nunca foi vencida pelo diabo, pelas portas do inferno. Não. Daí é importante. Tem uma matéria que eu estou ensinando, colocando uma aulinha aí sobre a história da igreja. Nós vemos o Espírito Santo atuando em toda a história. Porque tem jeito que... Tem grupo religioso que quer dizer que não, não estava tudo errado. Daqui pra frente é que está certo. Não. Em hipótese alguma, o Espírito Santo sempre esteve com a igreja. Em todos os períodos. E continua agora também. Eu vejo pessoas dizendo assim, não, na minha época a igreja... Não, não. A igreja é igual. Nós que vamos mudando de geração em geração. Mas a igreja continua mesmo. O Espírito Santo continua mesmo. Habitando na igreja. Ele salvou lá no passado, salvou na sua época, salva agora e vai continuar salvando. Nós vamos embora, virá outra geração. Se Jesus não voltar, ele vai continuar operando e conduzindo a igreja, que é a missão dele. E ele vai cumprir na íntegra. Entregar um grupo, uma noiva para o cordeiro. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ah, mas o povo está fraco. Não, o povo é assim mesmo. As pessoas são cheias, são problemáticas. Por isso que nós dependemos da pessoa do Espírito Santo, tá bom? Vamos em frente. A deidade do Espírito Santo. Agora nós vamos mudar de tópico. Mas deixa eu ver aqui como que anda aqui o pessoal. Dá um minutinho aí, um respiro. Deixa eu ver onde eu parei, olha. Deixa eu ver aqui. Olha o Petric Hélio aqui de novo, né? Petric, acho que é Petric Hélio, Davi Perim, Jonas, Vera Mancio, Carlos Santos, Eduardo Cordeiro, Maria Russo, Tiago Bles, acho que eu já falei, é membro do nosso canal. O Eduardo, eu já falei, o pessoal está chegando. Então, vão divulgando, tranquilão. Dá um toquinho aí. Se está gostando da aula, um likezinho, um joinha. Tá bom? Olha aí, ó. Tranquilão, quer tomar uma aguinha? Dá tempo de tomar uma água? Eu já deixo a minha canequinha, essa canequinha eu ganhei de presente. Do curso presencial em São Paulo. Deixa eu pular o teste aqui, ó. Pronto. Tá fácil a matéria? Então, tudo que eu estou ensinando está no módulo. Mas se você quiser falar, eu queria tanto essa matéria, eu envio para você a matéria, não cobro nada, eu envio. Matéria do curso completinha, da onde eu fiz os slides. Eu vou deixar aí o meu e-mail, teologia.com.br, eu envio para você, tá bom? Só você fazer o pedido. Bastante aluno tem pedido, eu tenho enviado, e aqui ajuda, né? Um estudo maravilhoso. Mas vamos trabalhar mais um pouquinho? Vamos ver se o Espírito Santo é Deus, a deidade do Espírito Santo? Nós já vimos que ele é uma pessoa, não tem como negar. Veja aquelas três faculdades, a vontade. Ah, mas ele tem vontade? Claro, o trabalho do Espírito Santo precisa de muita vontade. Jesus não disse, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, e o Espírito Santo está trabalhando. Eu estou falando aqui, estou ensinando, as pessoas que estão me ouvindo estão sendo impactadas. Não pela minha pessoa, não, não. Esquece. Mas, pelo poder da palavra, pelo Espírito Santo, não é um instrumento que tem o poder. Veja bem, você tem lá um violão, o violão está lá, não acontece nada com o violão. Mas quando um músico, um profissional, pega o violão, que sabe tocar, não é lindo? Não é maravilhoso? Mas se não tiver ninguém para tocar, o que adianta o violão, o que adianta a bateria, o teclado? Nada. Entenda isso. Então, o violão é um instrumento, não é isso? Depende de um profissional. Agora, entenda isto. A igreja é um instrumento de Deus para essa geração. Para as outras, vem vindo, vem vindo. Mas nesta geração, nossa, nossa, a igreja é um instrumento que Deus tem no mundo para divulgar a sua palavra, para ensinar a sua palavra às pessoas. E essa igreja, olha a ideia do instrumento, ela, humanamente, ela não consegue fazer nada. Absolutamente nada. A igreja não consegue, não adianta. Aí só vira uma religião. Apenas. Agora, quando o Espírito Santo tem liberdade de atuar nas nossas vidas, aí sim, nós nos tornamos instrumentos nas mãos do Espírito Santo, que é Deus. Olha que interessante. Que profundo é isso aí. Então, vamos ver a divindade do Espírito Santo. Então, vamos ver no Antigo Testamento. Olha o Salmo 139, versos de 7 a 10, que vai mostrar a onipresença do Espírito Santo. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer do inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua desta me susterá. Então, o texto está falando do quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é onipresente. É onipresente. Então, ele atua. Estou falando com você, o Espírito Santo está aí com você. Não importa onde você esteja. Não importa no trabalho, em casa. Não importa. O Espírito Santo está sempre presente. Porque ele é onipresente. É um atributo da divindade. O pai é onipresente. O filho é onipresente. O Espírito Santo é onipresente. Mas nós não cremos em três onipresentes. Em um único onipresente. Porque onipresente é um atributo do nosso Deus, da divindade. Vamos lá. Por isso que ele é Deus. Gênesis 1 e 2. Primeiro capítulo, verso 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí também mostra o quê? A onipotência. Porque ele tem todo o poder. O Espírito Santo trabalha na criação. Três pessoas trabalham na criação. O pai, o filho. E você pode ver no Evangelho de João, no primeiro capítulo, que Jesus diz que trabalhou, fez todas as coisas. E o Espírito Santo está ali também, trabalhando na criação. Portanto, o pai é onipotente, o Espírito Santo é onipotente, o filho é onipotente. Mas nós não cremos em três onipotentes. Em um único onipotente. Porque onipotência é um atributo da divindade. Tá bom? Vamos em frente. Olha aqui, Gênesis 1 e 26. Está registrado. Disse Deus. Olha aí, singular. Disse Deus. Não é e disseram os deuses. Disse Deus. Então só tem um Deus. Façamos. Olha o plural aqui. O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine. Lembra que eu falei dos atributos morais de Deus? Morais. Atributos morais. Ou seja, santidade, justiça e amor. Está lembrado? Todo ser humano tem isso. Manchado pelo pecado, mas tem isso. Essas três atributos morais que Deus tem, nós temos também. Vem daí ser a imagem e semelhança de Deus. Tá bom? Vamos em frente. Isaías, capítulo 6, versos de 8 a 10. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E a quem adi por nós? Então disse eu, eis-me aqui, e envia-me a mim. Então disse ele, vai, e diz a este povo, Ouviz de fato e não entendês, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe passados os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o teu coração, nem se converta e seja sarado. Interessante que esse texto, Isaías fala que viu o Senhor, Adonai. Jesus fala desse texto, que é ele, que Isaías estava falando dele. Em Atos, já fala, Paulo fala que foi o Espírito Santo. Ora, um fala que foi o Senhor, Deus. O outro fala que é Jesus. Jesus toma para ser esse texto. Atos fala que foi o Espírito Santo, Paulo que fala o Espírito Santo. Aliás, afinal de contas, quem apareceu para o profeta Isaías? Foi Deus. Só que um texto fala, Isaías fala que foi Adonai, o Senhor, João. Jesus diz, cita esse texto, se referindo a ele em Atos dos Apóstolos do Paulo e do Espírito Santo. Ó, isso só prova que só existe um Deus, mas três pessoas na divindade. O Pai e o Filho e do Espírito Santo. É muito importante esse texto. Vamos em frente. Olha aqui, ó. É o texto que eu falei, olha. Esse texto que foi citado aqui, de Isaías, olha o que diz aqui Atos 28, de 25 a 27. E, como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra. Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo. Aí ele cita exatamente o que Isaías disse lá. Ora, se lá diz que foi o Senhor, em João é Jesus, e esse texto de Atos é o Espírito Santo, então o Espírito Santo só pode ser Deus. Concorda comigo? Só pode ser Deus. Então o Espírito Santo é divino. Nós estamos estudando os atributos da divindade na pessoa do Espírito Santo. Agora vamos para o Novo Testamento? Vamos para o Novo Testamento. Eternidade, Hebreus 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. Está vendo? Espírito Eterno. Ora, quem é eterno? Só Deus é eterno. Pai da eternidade. Aí está falando Espírito Eterno. Então o Espírito Santo é eterno, mas não tem três eternos. Só tem um eterno. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Mas só tem um eterno, porque a eternidade é um atributo da divindade. Tá bom? Isso é importante. Vamos em frente. Onipotência. E respondendo o anjo, disse-lhe, Descerá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Você quer mais poder do que esse? Mais poder do que o milagre da concepção de Maria, de Jesus, no ventre de Maria, pelo Espírito Santo. Está vendo? Ele é todo poderoso. Vamos em frente. Onisciência. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Está vendo? O Espírito Santo conhece o nosso pensamento. Isso é importante. Veja, o diabo, Satanás, não conhece o nosso pensamento. Não conhece. Os anjos, nenhum anjo, ninguém conhece o nosso pensamento. Nem a esposa conhece 100% o pensamento do marido. Não. Existe a nossa individualidade. Mas existe um ser que ele conhece o nosso pensamento. É a onisciência. Deus. Só Deus conhece o nosso pensamento. Está certo? Então, veja que nós quando estudamos sobre Jesus, ele é onisciente. E o Espírito Santo, o texto está dizendo que ele conhece o nosso interior, o nosso pensamento. Ora, mas onisciência é um atributo da divindade. Só tem um onisciente, que é Deus. Mas ninguém é onisciente. Ora, se o pai é onisciente, se o filho é onisciente, se o Espírito Santo é onisciente, mas só tem um onisciente, então o Espírito Santo só pode ser Deus. Está entendendo a importância dessa matéria? O Espírito Santo regenera. Olha aqui o texto que eu mostrei aqui. Está em João 3, 4 e 5. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha aí. A água aí significa a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água viva. Então, se não nascer da palavra e do Espírito, não tem como entrar no reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Não tem como. Agora, como um grupo pode negar a pessoa do Espírito Santo? Infelizmente, se você conversar com uma testemunha de Jeová, ela não acredita na pessoa do Espírito Santo. Ela nega a pessoa do Espírito Santo. Como? Por isso que nem se chama igreja. Eles não usam o termo igreja. Chamam de congregação, que é diferente de igreja. Salão do reino, enfim. Por quê? Porque só a igreja tem o Espírito Santo e a igreja somos nós. Está vendo? Então, nós somos regenerados pela palavra e pelo Espírito Santo. Este é o papel do Espírito Santo na vida do crente. Está bom? A missão do Espírito Santo. Vamos lá. O Espírito Santo participou da ressurreição de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 11. E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, olha, os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também, vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Não tem como participar do arrebatamento da igreja, fazer parte dessa igreja que Jesus vem buscar, sem o Espírito Santo. Não há essa possibilidade. Eu sempre conto um fato que eu aprendi quando eu era seminarista, que o Isaac Newton conhecia a palavra de Deus, e aí no seu laboratório, ele era cientista, um grupo de estudantes, de professores lá também perguntou, escuta, como é que vai ser esse negócio do arrebatamento da igreja? Perguntaram para ele. E diz a história que ele pegou um pedaço de ferro, limou, fez aquele pó, pegou um tacho de areia, colocou, espalhou aquele pó, aquela limalha naquele tacho de areia, aí ele pegou um ímã enorme em forma de U, e foi se aproximando do tacho de areia. Antes de chegar na areia, aquela limalha foi atraída pelo ímã. Se chama na elétrica, eletromagnetismo, não, o magnetismo, que atraiu. Você já brincou com o ímã? Quando criança sabe do que eu estou falando. Aí ele falou, olha, assim vai ser o arrebatamento da igreja. Só será atraído quem tiver o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, não será atraído. É o que o texto está falando aqui com todas as letras aqui no final. Os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Quer ser transformado? Quer receber um corpo glorificado? Então, viva na dependência do Espírito Santo. Estou falando do mundo espiritual. O homem carnal não consegue entender o que eu estou falando. Se você entende o que eu estou falando, é porque você tem o Espírito Santo. Tá bom? O apóstolo Pedro chama o Espírito Santo de Deus. Esse texto é importante, né? Atos 5, versos 3 e 4. Diz então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? E aí ele vem, né? Na sequência tem o texto, eu resumi, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja que o apóstolo Pedro chama o Espírito Santo de Deus com todas as letras. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Vale a pena observar ali, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. Já são 52. Meu Deus! Vamos em frente mais um pouquinho. Nomes divinos dados ao Espírito Santo. Vou deixar esse nome, esses nomes para a próxima aula, porque pode correr o risco que o outro dia caiu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo. O pessoal está chegando aqui. Nadiel de Souza, benção. Deus abençoe, viu Nadiel? Marcos Antônio Guedes, Moisés Martins, está aqui também. O pessoal, Messias Barbosa, Eduardo Piscina, eu já falei. Auzene Dantas, Eduardo, Eduardo, está tudo aqui. Pessoal, eu quero uma pessoa confessando seus pecados. Aceita Jesus Cristo, Espírito Santo. Olha só, está falando do dom de línguas, né? Muito bem. Deixa eu te ver mais alguma pergunta aqui. Então, essa irmã aqui, deixa eu ver. Não, é um irmão. Irmã, pergunta, pastor Antônio, João Rafael, que está falando, perguntar, né? Olha, sobre os dons do Espírito Santo, eu vou tratar na próxima aula, mas eu já adianto para você que não tem nada a ver falar línguas estranhas com o teu Espírito Santo, tá bom? Nós vamos ver que nós temos na igreja um segmento, as igrejas tradicionais que não falam desse assunto, né? Acham que isso parou no primeiro século. Eu vou explicar por que que elas pensam assim, as igrejas tradicionais, as igrejas históricas. E nós temos o movimento pentecostal que tem aí como no Brasil, né? A Assembleia de Deus, por exemplo, que trabalha mais nessa área, mas eu garanto para você que não tem nada a ver falar em línguas estranhas com salvação, tá bom? nada a ver, ok? Quando a pessoa reconhece que é pecadora e reconhece que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o aceita para que isso aconteça na vida dessa pessoa, ela precisa ser impactada, revelada pelo Espírito Santo. Ela nem, não tem nada a ver com batismo nas águas, com ceia do Senhor. depois vem essas duas ordenanças, tá? Exemplo, exemplo claro, o ladrão na cruz, né? Ladrão na cruz, não falou línguas, não foi batizado nas águas, não ceiou, mas foi salvo. Mas por que ele foi salvo? Porque você vê quando ele fala com o amigo dele chamando a atenção do amigo dele, ele está reconhecendo que merecia aquele castigo, que é pecador. E ele pede a misericórdia para quem? Para Jesus. Ora, como que ele passou por esse processo? Foi um milagre, não foi? Porque o colega dele estava blasfemando. Então, e ele foi salvo, ganhou a salvação imediata. Então, quando nós encontramos, temos um encontro com Jesus de verdade, que é a regeneração, ela é instantânea, imediata. a regeneração. Mas, ela também é paulatina, depois aos pouquinhos, o crente vai desenvolvendo as suas habilidades espirituais. Está certo? Vai recebendo. Então, nós vamos estudar isso aí na próxima aula. Os dons do Espírito Santo. Tá? Mas, eu já adianto para você, salvação não tem nada a ver com falar línguas estranhas. Tá bom? Não tem nada a ver. salvação é reconhecer que é pecador e aceitar o sacrifício de Jesus, a vicariedade que ele morreu para nos salvar. Tá bom? Deixa eu ver que horas são aqui. Não, tem quatro minutos ainda. Tem mais alguma pergunta? O pessoal está fazendo pouca pergunta, né? Pode perguntar, gente. Se eu não puder responder aqui, eu anoto e depois eu respondo. Não estou vendo nenhuma pergunta aqui. Bom, gente. Tranquilão. Dispensar vocês um pouquinho mais cedo. Olha só. Se você quiser adquirir essa Bíblia apologética, acesse o nosso site. Eu vou deixar o link do site. Se você bater no link, você vai direto para o site. É o www.icp.com.br. O curso, a série apologética, olha, está aqui também. E se você falar, olha, estou precisando daquele descontinho especial, estou sempre participando da aula, então envia um e-mail para mim no Teologia. Vou deixar o e-mail também, teologia.icp.com.br. Que eu abençoo a sua vida. E se você quiser a matéria, sem custo algum, pede pelo e-mail também. Tá bom? Olha, me ajude a divulgar o trabalho. Se Deus quiser esse mês, nós vamos atingir 70 mil inscritos no canal. Mas, pela quantidade de igrejas, de evangélicos do Brasil, é pouco, né? É pouco. Para nós, é maravilha. Porque, claro que, um culto de ensino é diferente de um culto evangelístico, com música, enfim. O ensino é sempre um número menor. Mas, vale a pena. Vale a pena. O meu pastor me ensinou que se tivesse um apologista em cada igreja, um defensor da fé, um conhecedor da Escritura em cada igreja, já seria uma benção. Porque funciona como um farol. Então, eu estou muito feliz com a sua participação. Tá? Que Deus continue abençoando a sua vida, continue dedicado no ensino, no estudo da palavra. Que você vai ver a transformação todo dia e um pouquinho. Você é o que você come. Tanto no mundo material, como no mundo espiritual. Tá bom? Então, copie o link que eu vou deixar aí, já está aí na descrição, e cole lá no teu WhatsApp. Não dá pra enviar pra meia-doze, envia pra quatro, pra três, pra dois, mas ajude a divulgar o trabalho. Faça parte do nosso ministério. Não tem custo. Veja, o ICP é um ministério, mas não é igreja. Portanto, nós não sobrevivemos de ofertas, de dízimo, quem tem tradição de dizimar, nós respeitamos digno e obrido do seu salário, mas a nossa instituição é ministério, mas não é igreja. Então, qual foi a estratégia que Deus deu para a nossa sobrevivência? Produzir material. Essa Bíblia é um projeto de 30 anos. 30 anos. Essa coleção também. Foram 30 anos de pesquisas. O nosso curso, ele foi desenvolvido no ano 2000, tá com 20 anos já o nosso curso de teologia. Quantos obreiros já foram formados na nossa instituição? É Deus operando, Deus abençoando. Então, nos ajude. Tem um texto que eu gosto muito que está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. No final diz assim, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Tá bom? Tudo que a gente faz nesta área, na área do ensino da palavra, Deus nos abençoa. E outra, olha a tecnologia que Deus deu para a humanidade e a ciência. Esse canal no YouTube sem custo, a gente consegue propagar a palavra para a humanidade. Olha que milagre! Então, vamos usar esse instrumento, usar para o bem, para ensinar a poderosa, a genuína palavra de Deus. Bem, nove horas, estou indo embora. Só lembrando que toda terça e quinta-feira nós temos aula ao vivo, tá? Terça-feira eu estou falando das testemunhas de Jeová e vou falar da questão dos 140 mil, do pequeno rebanho, grande multidão, vou falar sobre isso daí na próxima aula, terça-feira, mesmo horário, tá? Agora sim, estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.